— Tudo bem? — Tudo ótimo com você, tudo bem? — Tudo bem! Nossa, live mais esperada! Até agora, menina! — Finalmente aconteceu! — Tô muito feliz que tá rolando, nossa! — Eu também tô! — Ai, que bom! Eu vou desativar os comentários, porque daqui a pouco vão pedir pra desativar — Tá bom! — É, porque fica no seu rosto. Daí, quem quiser fazer pergunta, já tem muita pergunta no seu, então — É mesmo! A caixinha tá lotada, né? — Tá lotada! Quem quiser fazer pergunta, é só mandar na caixinha que a gente lê por lá Não tem problema nenhum, tá bom? — Menina! Opa, virei a câmera! — Lindo aparelho, Ed! — Obrigada! Como é que virou? Desvirou! — Eu tô parecendo tia, né? Que não sabe mexer no seu... — Eu faço isso direto, sabia? Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu bato sem querer na tela e ela vira — Vira a câmera! — Meu Deus! — Anny, eu quero começar pelo começo, tá? Quero começar falando da sua carreira E você já tinha uma familiaridade com a Disney, né? Há um tempo Porque você fez o musical do Rei Leão no Brasil E, assim, eu não podia perder a oportunidade de falar que eu tô falando com uma princesa E eu queria saber como é que foi pra você dublar Moana? Você era super nova Como é que foi essa experiência? — Foi uma coisa muito doida que nem em um milhão de anos eu imaginaria que ia acontecer, sabe? Eu, do nada, com 13 anos de idade, né? Começar a dublar uma princesa da Disney Porque é uma coisa que é um legado, assim, né? Aquele filme vai estar lá pra sempre E meus netos, meus filhos, meus tatranetos vão assistir Moana e minha voz vai estar lá Então isso é muito louco pra mim, sabe? Mas foi a minha primeira dublagem Então foi uma experiência muito diferente pra mim, sabe? Eu não sabia o que explicar Eu não era muito instruída, assim, sabe? Então eu cheguei no estúdio Todo mundo falando termos técnicos e eu, assim, não entendia nada Eu tava morrendo de medo de passar vergonha, mas todo mundo foi muito paciente comigo Todo mundo me ensinou direitinho o que tinha que fazer, como fazer Só que, na verdade, foi uma coisa que fluiu bem naturalmente pra mim no meio e pro fim, assim Porque parece que, sei lá, eu achei aquele lugar onde eu viro a Moana, sabe? Eu me conectei com a Moana e aí começou a rolar Eu comecei a trazer uma interpretação um pouco one também pra Moana E saiu o que saiu, assim, até hoje quando eu assisto eu fico impressionada Também pela minha idade, né? Às vezes eu também me critico porque eu sou assim Eu olho e fico criticando, assim, porque eu tinha 13 anos e hoje em dia eu tenho 17 Então eu evoluí de lá pra cá, então é uma coisa minha, assim Mas eu adoro ver o trabalho antigo, assim, lembrar do processo de fazer Moana, que é muito doido Você acha que esse foi um ponto de virada na sua carreira? Com certeza Com certeza Parece que é muito engraçado, mas, assim, eu sempre fiz muita coisa de respeito, assim De respeito, mas eu nunca tinha esse respeito, parecia As pessoas nunca olhavam pra mim como uma artista de verdade Nossa, ela é incrível, nossa, ela é muito boa, não sei o quê Eu sempre era meio, assim, tacada de lado, sabe? E quando eu compro Ana, parece que eu conquistei esse respeito na indústria E o olho das pessoas finalmente foi e falou Uau, ela fez uma princesa da Disney, uau Ela realmente fez o valor dela Eu não sei porquê, eu demorei Na verdade não é porque eu não sei o porquê, né? Mas eu sei que eu tive, demorou muito mais pra eu conquistar esse espaço Na indústria mesmo que eu tinha feito trabalhos que já deveriam ter me dado esse espaço naturalmente Mas definitivamente foi o jeito que as pessoas me conheceram mais Então mais públicos começaram a ouvir o meu nome por aí Mais oportunidades vieram, aquele respeito que eu falei da indústria que foi muito importante pra minha carreira Foi essencial, Moana E quanto tempo foi da Moana, Anne Moana, pra Anne Now United? Quanto tempo? Pouquíssimo tempo, assim Pouquíssimo tempo E como é que foi o processo? Foi pouquíssimo, não Porque as audições demoravam muito pra acontecer Muito tempo, justo Eu fiquei tipo dois anos em audição Então foi muito tempo Mas a primeira audição, eu lembro que eu tinha acabado de dublar a Moana E não tinha saído o filme ainda Não tinha saído, mas tava pra sair, tá? Tava ali E eu tava com a minha ansiedade aqui, assim Eu lembro que chegou esse Anne Now United Meu Deus, mal saí de um negócio de uma fazer teste pra outro Eu não tinha idade ainda pra fazer teste do Anne Now United Eu só fui cara dura, assim mesmo Sabe? Pouquíssimo tempo Fiz o teste, mas foi um intervalo, assim, de pouco, pouco Meses Entre Moana e o teste do Anne Now United Mas agora pra realmente começar a acontecer aí Se passar um ano, um ano e meio, mais ou menos Pra realmente as pessoas começarem a ver o resultado do Anne Now United E como é que é esse processo? De entrar no grupo mundial? Meu Deus É muito doido Nossa Se eu for falar tudo que é doido, a gente fica até amanhã Mas as coisas, assim Eu lembro que o processo que foi muito interessante Foi das audições Porque, primeiro, que nem eu te falei Foi um intervalo muito grande entre uma audição e outra Tiveram quatro testes E eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil Nunca, na vida Então, a primeira vez que eu viajei Foi por causa do Anne Now United Pra Los Angeles Então, já tinha toda essa pressão, sabe? De, cara, talvez eu vá pra fora Pela primeira vez Talvez eu faça parte de um grupo internacional E as pessoas vinham de fora Eu nunca tinha Eu falava inglês fluente já Mas eu não praticava, entendeu? Eu falava Mas não precisava falar nunca Então, era um pouco complicado pra mim E aí eu ter que, assim, me jogar e falar mesmo em inglês Eu tava super nervosa Super nervosa Mas foi uma coisa tão gostosa Porque eu lembro que as audições do Anne Now United também Além do talento e tudo Eles meio que avaliaram a nossa Parece que eles olharam, assim, a nossa personalidade De verdade, assim, sabe? Pra ver o que eu me tento Porque isso também era muito importante pra eles Então, às vezes, eu meio que percebia isso, sabe? Eles faziam umas perguntas X, às vezes No meio da entrevista do teste Tipo, qual é a sua comida favorita? O que você gosta de fazer quando você tá fazendo nada? Me conta uma história engraçada, sabe? Eu ficava assim, ó Ah, Deus, pronto O que eles queriam saber? Era pra treinar essa resposta também? E aí eu ficava muito nervosa Eu tinha medo de não ser interessante o suficiente Eu tinha tudo isso, assim, construído na minha cabeça Mas, na verdade, depois que eu entendi que era só eu ser eu mesma Tudo fluiu muito fácil Eu comecei a falar o que eu acreditava O que era diferente em mim O que não era O porquê que eu amo o Brasil E, cara, foi assim que eu acho que Que eu realmente me conectei com a galera de lá E foi quando eu fui pro Mônica E daí foi demais Foi demais Daí uma coisa levou a outra E estamos onde estamos, não é mesmo? Estamos onde estamos E como é que é representar o Brasil? Uma responsa Responsa É difícil Como é que é? O estereótipo do Brasil é muito louco lá fora Eles têm uma imagem totalmente errada do Brasil Alguns acham que é tipo Mato, 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 mato Selva Tigres Na rua Macacos Eles são doidos nessa parte Tem gente que acha que é tipo Saiu na rua e morreu Tem gente que acha que você não pode vir pro Brasil Tem 50 seguranças Tem todo um rolê desse, sabe? Então, desconstruir tudo isso As coisas que eles veem no noticiário todo dia E mostrar pra eles que o Brasil é muito incrível E que tem várias culturas Que tem comida de todos os lugares Que é um lugar maravilhoso E não é só, tipo, sei lá Não é só o Cristo Tem Nordeste Tem o Sul Tem a cidade É uma missão muito grande Levar tudo isso Mas eu levo com tanto orgulho E é tão gostoso Apresentar pra eles Ó, tem essa dança aqui que se chama samba Tem essa aqui que é o funk Que demais Sabe? Apresentar tudo isso é muito legal Porque eles não imaginam Não imaginam mesmo Só que é uma responsabilidade grande, assim Porque realmente é um pouco difícil De desconstruir a imagem que eles têm do Brasil Mas é divertido É Ai, que deve ser demais, assim É uma experiência de um real, né? Porque você com 17 anos Tá convivendo com gente de Não sei quantos países, entendeu? São experiências completamente diferentes Deve ser incrível E, Anny, como é que tá sendo Bom, a gente tá nesse cenário Todo mundo em casa Pandemia Como é que tá sendo trabalhar com o Night United Ou com o pessoal do Night United nesse cenário? Olha, tá sendo um processo de Descobrir, assim, como Como fazer tudo de novo, entendeu? É muito interessante A gente tá gravando músicas em casa O que a gente tá fazendo Estão gravando? É Que demais Então, um grava dentro do guarda-roupa O outro Eu tive que colocar um monte de colchão, assim Fiz uma cabana de colchão Gravei no celular Alguns botam uma meia calça, assim, no celular Pra não ter Pra não estourar o som Assim Várias coisas E é um processo tão engraçado Às vezes é um pouco estressante Às vezes a gente quer explodir Fala Meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso Eu não quero fazer isso Eu quero ficar em paz Ah! E começa a surtar Mas, meu Na hora que você vê o resultado É tão legal E tem essa coisa, assim, da tecnologia Ajudar muita gente, né? Então, existem reuniões o tempo inteiro Que a gente conversa com o outro Eu ia até perguntar das calls Eu ia até perguntar das calls Isso, as calls As calls são uma maluquice Na verdade, a gente tem que dividir em dois grupos, né? Por causa do fuso horário Não dá pra todo mundo ligar assim É verdade! Porque senão a gente vai ter que acordar, tipo, quatro da manhã Exato! Eu já, uma vez, eu tive que ligar bem tarde Eram duas horas da manhã E eu tive que fazer uma ligação Porque, assim, é... Mas tudo bem Mas é raro isso acontecer Geralmente eles dividem em grupos Pra justamente acontecer isso Porque, meu A australiana dormindo Eu aqui acordadona O outro, tipo, ficando tarde Jantando É muito complicado Mas as calls também estão sendo muito legais Porque é o momento da gente Ativar a nossa criatividade E pensar em jeitos De que a gente pode alcançar o público De forma diferente Então, se você for lá no nosso perfil do Nayar Você vai ver duetos de dança À distância Você vai ver duetos de voz mesmo Participamos de alguns festivais online Então tá muito legal Que demais! E agora, acho que é uma hora Que o coraçãozinho vai subir mais Que tá subindo Eu quero saber como os integrantes do Now United Enxergam os fãs brasileiros Como eles enxergam os fãs brasileiros São pessoas completamente apaixonadas Pela vida portuguesa, assim É verdade que o Brasil é o melhor público? Olha, é muito ruim falar isso Porque os outros países vão me matar Vão me matar Vão chegar todo mundo aqui Como assim? Eu tô aqui de dar amor Todo mundo é incrível Mas o Brasil tem um jeito diferente de demonstrar, entendeu? E a energia do Brasil é bizarra, assim É bizarro E é por isso que todo mundo vê O brasileiro como o apaixonado, assim Do rolê mesmo De verdade Eles veem Que o Brasil realmente ama Eles choram Eles gritam Pelo ídolo, assim Pela banda Pelo que eles acham Porque eles gostam Ih, meu cachorrinho tá surtando Ah, eu tô rezando pra mim E não dar um grito também daqui a pouco O meu é doido Para de latir pro vento Enfim A minha tia foi fechar a cortina Eu tava assim Meu Deus do céu A Frida vai dar um ataque Ele tá aqui, ó Ah, não Que lindo Ele é perfeito Ai, que demais Fofinho Ele é fofinho Vai lá andar Que amor Ele é fofo demais Não aguento O nome dele é Pipoca Pipoca Perfeito Ele é É, eu começar falando dos fãs, né Então o público brasileiro Tem esse jeito mesmo De conquistar a gente De emocionar a gente Muito rápido E é algo tão natural, assim Eles não Não é que eles não se esforçam Não é nem essa palavra Eles se esforçam demais até Eles estão sempre assim Tipo, indo lá onde a gente tá Fazendo cartaz Dando presente Mas, por exemplo Num show, assim A energia que eles passam É algo natural do brasileiro, assim A gente tem essa coisa Esse zirigdom, assim Anny, eu recebi uma pergunta aqui Eu não consegui ver o nome da pessoa Porque eu tô recebendo muita pergunta Mas, é Eu achei boa Eu queria fazer Quando você viu que a sua vida tinha mudado? Ai, que pergunta engraçada Não tem, tipo, um dia que você acorda e fala Caralho, minha vida mudou Tipo, não vai existir Tipo, nossa, hein Mudou Mas existe um momento Assim, é um processo gradual Que, na verdade, eu ainda tô passando Um processo, na verdade Porque, às vezes, eu esqueço De tudo que aconteceu E tudo que eu já conquistei Parece que tudo foi um sonho E eu sou ainda, tipo Normalzona, sabe? Mas é uma coisa, assim Diária De coisas pequenas Verem acontecendo Por exemplo, se você vai Em algum lugar público E alguém te reconhece A coisa de Canais enormes Tipo, a Glamour, gente A Glamour Ah, fala comigo Assim, sabe? Para, pelo amor de Deus Você é maior que a gente no Instagram Mas são coisas que você acompanha Desde muito cedo E aí, do nada Você tá nelas Entendeu? E quando você tá vivendo Você não repara nisso Você não fala, tipo Nossa Meu Deus do céu Ai, mudou tudo Esse canal Tá querendo falar comigo É uma coisa que Depois você, às vezes, para e fala Caraca, acabei de falar com o Glamour Caraca, acabei de estar na Globo Caraca, acabei de fazer Não sei que programa Tal show Estava num estádio Fazendo um show, sabe? Então, eu acho que É, eu acho que eu tô nesse processo ainda De entender Que minha vida realmente mudou E que nunca mais vai ser a mesma É Mas Ah, não sei explicar Não, justíssimo Justíssimo Eu acho que é um sentimento Eu nunca tive esse sentimento, né? Mas eu acho que é super justo Você não conseguir explicar É, eu acho que isso não acontece Só com artistas Eu acho que isso acontece Com todo mundo que Tá crescendo na vida Sim, com certeza É, alguém que conquistou Um sucesso muito grande Na sua carreira E aí um dia Não existe um dia Que eles vão acordar e falar Caraca, eu sou chefe de tal empresa Sabe? Sim Mas eles vão Sei lá, às vezes Você tá sentado assim No seu apesão Que você sempre sonhou Ou numa viagem E você tá olhando E você fala Nossa, olha onde eu cheguei Olha onde eu cheguei São esses momentos assim Que vão te acordando Falando Caraca, acorda Olha onde você tá Eu acho que as pessoas acham Que os famosos E qualquer pessoa Influenciadores Influenciadores de conteúdo Do dia pra noite Acontece alguma coisa Não, mas é toda uma jornada, né? Você teve que caminhar muito Pra estar aí Nossa, não Foi o que eu falei Eu sempre trabalhei demais E eu não tinha reconhecimento Que eu pensei que eu teria Assim, sabe? Demorou pra eu chegar Num estágio Onde as pessoas olhavam pra mim E falavam Caraca, Dani e Gabriele Entendeu? Demorou mesmo Meu cachorro tá dormitinho, gente Desculpa Eu até me extraí O cabelo dele Tá me arrepiado Não acredito Que amor Anny Você é muito jovem Você tem 17 anos E você é muito engajada Com assuntos políticos Feministas Raciais Como é que você vê Isso, assim Você entende Que a sua voz é forte Que você precisa Debater esse tema Você não pode Deixar quieto Como é que você enxerga isso? É o que você falou Da questão de eu perceber Que minha vida mudou Também foi uma coisa Que fez parte do processo Eu perceber o tamanho Da minha voz Onde a minha voz chega Pra que público Minha voz chega E como ela afeta A vida das pessoas E quando eu entendi isso E quando eu percebi Que tinha um impacto Muito significante Na vida de várias pessoas E nas ações De outras pessoas Veio essa responsabilidade Assim de Cara, você tem que começar A se educar real Você tem que começar A usar a sua voz Pra coisas positivas Pra assuntos importantes Você tem que começar A usar a sua voz Pra mudar o mundo Também, sabe? Então, é por isso Que agora Os meus 17 anos Eu acho que isso Tá ficando cada vez Mais forte Talvez no 18 Mais forte 20 mais forte E assim vai Mas eu percebi Assim que eu Tenho que começar A falar Eu tenho que começar A fazer A diferença É fazer a minha parte É esquecer Uma importadora De verdade E é assim É o que eu sempre falo Para as pessoas Eu tenho 17 anos Então eu não espero Que as pessoas olhem Para mim Como se eu fosse assim Nossa, a guru da sabedoria Ela sabe tudo Ela é super sensata Eu sempre falo Para as pessoas Me permitam Ter momentos De insensatez Assim, porque eu vou ter Porque assim como Todos vocês A gente cresceu Nesse sistema Todo errado Entendeu? Mas eu acho que Quando a gente pega Uma certa idade Quando a gente pega Uma certa sanidade De quem nós somos Eu acho que É nossa responsabilidade Desconstruir tudo isso Que a sociedade Ensinou para a gente Com certeza E eu também estou Nesse processo Eu estou nesse processo De desconstruir Tudo que eu aprendi Que é externo Tudo que é estrutural Estou tentando assim também Estou tentando não Mas vou conseguir Desconstruir tudo isso E passar a mensagem Certa para as pessoas Mas é isso Acho que é isso mesmo Eu quero passar O melhor que eu puder E como é que você vê As meninas Que todas se inspiram Em você Tipo, como é que é isso Para você? Emocionante demais Emocionante demais É muito bom Ver uma menina Falando que Acredito que pode ser Uma artista também Porque me viu Porque eu sei Eu passei por isso Olhando para a Beyoncé Sabe? Eu olhava para ela E falava Caraca, que mulher E ela é que nem eu E eu posso ser que nem ela Sabe? E é muito doido Saber que Isso acontece com outras meninas Comigo, assim Sabe? Óbvio que eu não estou Me colocando no mesmo patamar Que a Beyoncé Nem tem como Mas eu acho que você Entendeu a comparação Entendi A questão de eu poder Inspirar outras pessoas Assim como a Beyoncé Me inspirou E me emociona É muito difícil Descrever esses sentimentos Com a sensação De quando aconteceu isso Com a sensação De quando aconteceu aquilo É quase impossível Escrever um sentimento Eu só sei que dá vontade De chorar Assim, ouvindo as pessoas Falando Ah, você me deu forças Para continuar Para batalhar Eu sofria bullying Na escola Por causa do jeito Da minha aparência E você me inspirou A lutar contra isso E não dar ouvido Sabe? São coisas que mudam O meu dia Que demais Você é mulher Você é negra E você É uma voz potente Ativa Como é que é Ser uma mulher negra Na música brasileira Internacional É desafiador? É muito desafiador É muito desafiador Logo no começo Quando estava falando Da minha carreira A gente já falou isso Umas três vezes Aqui na entrevista Vou falar com a arte Não tem problema É como Eu falei Eu demorei muito Muito mais do que o normal Para ter um reconhecimento Que eu normalmente Que normalmente Outras pessoas teriam Entendeu? Eu fiz Eu comecei a minha carreira Com um musical Muito impactante Que várias outras pessoas Já tiveram um respeito Enorme Tipo Nossa, você fez tal musical Que incrível Eu também fiz esse musical Mas eu não tinha esse reconhecimento Logo depois fiz outro musical Nossa Você é tal pessoa Fulaninho Fez esse musical Que incrível Você é maravilhoso Mas eu não era Entendeu? Mesmo que eu fiz esse musical Tinha todo esse processo Sabe? E até eu chegar em Moana Que foi quando as pessoas Realmente abriram os olhos Demorou E foram vários musicais E várias séries E vários momentos E eventos Que isso aconteceram Onde uma pessoa Que tinha feito a mesma coisa Ou menos Do que eu Recebia um reconhecimento Bizarro Era a deusa E eu não E isso na verdade É uma coisa Que acontece Para sempre Isso continua acontecendo Aconteceram momentos De eu ter que alisar Meu cabelo Para poder fazer Parte de um evento E isso é uma coisa Que eu luto contra Se a pessoa quer que eu alise Meu cabelo Para poder fazer qualquer coisa Por obrigação E por questão de estética E tudo Eu não faço Prefiro perder o job Hoje em dia Eu tenho essa capacidade De poder negar Um job Mas antes Eu não tinha dinheiro nenhum Primeiro de tudo Eu era muito pobre Eu não tinha Espaço Na indústria Como eu falei Antes eu não tinha espaço Então eu não podia Simplesmente falar não Porque aquela era a oportunidade Que estava Quando que eu ia receber Essa outra oportunidade Quando que eu ia ter Uma outra coisa assim Para me ajudar Eu ajudava a minha família Também sabe Então eu tinha que me curvar Mas hoje em dia Nunca mais Então essa na verdade É a realidade De muitos artistas Negros Que estão aí A indústria É muito 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 cruel Com a gente Eles colocam a gente Num lugar muito inferior A todos os outros Inclusive você tem que trabalhar O triplo O quádruplo Para conquistar as pessoas Às vezes até Para conquistar fãs É muito Você também vê Esse contraste aí Na questão Como as pessoas Te recebem São vários aspectos Mas é basicamente Isso aí que eu falei Que aconteceu comigo E você era super nova Você enxergava isso Tipo como uma forma De racismo Quando você era criança Talvez Ou pré-adolescente Não Na verdade Eu não entendia muito Assim Sim Passava pela minha cabeça Mas não assim Nossa É porque eu sou negra É porque eu pensava assim Na época Eu era muito nova E eu via todos os meus Colegas de trabalho Riquíssimos Com roupas de marca Com carro maravilhoso E eu tipo Chegando de motoquinha Assim sabe No trabalho Porque era o que tinha Eu chegava numa A minha mãe tinha uma motinha Assim bem Uma bis Então essa era uma motinha Bem pequenininha Assim E eu chegava de motinha Às vezes chegava Com um carro bem Velho Qual o nome mesmo? Chevette? Não Era um carro Bem velhinho Assim E tava todo quebrado Todo quebrado Então eu achava Que o motivo Por eu não ter Esse reconhecimento Era porque eu não tinha As mesmas coisas Que eles Ou porque eu não tinha O dinheiro Talvez porque Às vezes eu achava Que era porque Eu não era tão bonita Quanto eles Que é muito estranho É muito difícil Porque você é criança Isso Eu era criança Então eu não tinha Essa visão De não é porque Eu não sou tão bonita É só porque Eu não era aceita Do jeito que eu era Mas quando você é criança Não entende Eu achava que era Por causa da minha roupa Por causa do meu carro Por causa do meu dinheiro Por causa da minha casa E eles tinham coisas maravilhosas E eu não tinha E não tinha nada a ver Com a minha raça Hoje em dia Que eu cresci Hoje em dia Eu entendo tudo isso E eu olho pra trás E eu falo Caramba Olha Desde que eu era Tipo um bebê Já existia essa opressão Muito grande E eu nem reparava E quem reparava Não fazia nada Pra mudar Fechava os olhos O que acontece muito Até hoje em dia Desde produção Até direção Até tudo As pessoas Realmente fecham os olhos E se elas não concordam Elas também se calam Porque eu não sei O que acontece Eu acho que as pessoas Têm medo Mas isso acontece Desde muito cedo E é difícil Pra uma criança entender Que bom que eu tô crescendo E tô tomando conhecimento De tudo isso Acho que você sabe Até demais Porque você fala De um jeito Que eu fico assim Meu Deus do céu Sabe Eu tenho 25 anos Com as costas E essa menina Tô me dando mal Aqui ó Tô sentada aqui E assim E que incrível E que incrível Você ter uma voz dessa E falar com tanta gente Dessa forma A gente tá passando Por um momento Que tá tendo muito protesto Nos Estados Unidos No Brasil Vidas negras importam Você acha que Vai ter um ponto de virada Em 2020? Assim E que as coisas estão melhorando Ou que estão caminhando Como é que você enxerga? Eu acho que esse foi um ponto Muito importante Assim pra história Pra história do mundo Eu não acho que todo mundo Vai do nada Do dia pra noite Falar assim Nossa Foi um protesto E pronto Agora eu sou antirracista Agora eu faço parte Do movimento negro Eu apoio Eu acho que não vai mudar isso Até porque Isso é uma coisa Que vem do sistema É uma coisa Que não vem só da pessoa Vem de tudo que a gente aprendeu Tudo que existe Foi criado Por uma base racista Uma base racista Uma base machista Então Tudo que a gente conhece Tudo que a gente absorveu Vem disso Entendeu? É um jeito muito Então é uma mudança Que precisa acontecer Lá da base O que vai demorar muito Ainda pra acontecer Mas eu acho que Esse ponto Vai ser muito importante Porque todo mundo Ficou mais interessado Em aprender Em realmente Estudar o que está acontecendo Com a nossa sociedade E o porquê existe racismo E de onde vem E como eu posso ajudar Na luta Na luta antirracista E tudo isso Então eu acho que O que vai mudar Tem gente que não vai Opa Não, não voltou Como eu disse Vai ter gente que não vai nem se preocupar Tem gente que vai Vai olhar e vai falar Nossa Difícil Pesado Pronto É isso Mas tem gente que vai falar Nossa cara Que louco isso Que tudo está acontecendo E vai procurar Depoimentos de pessoas negras Vão procurar Livros para ler Vão procurar informações E eu acho que é a partir do conhecimento Que as pessoas começam a se transformar A transformar o pensamento delas A transformar tudo isso E aprender que pequenas atitudes mudam Assim É você corrigir uma piadinha De um amigo seu racista É você É o jeito O comentário besta que você faz Que você não percebe É você começar a perceber Os lugares que você está Você chegar aqui Eu, por exemplo Eu Em vários lugares que eu vou Eu olho a minha volta E eu falo Cara, não tem uma pessoa negra aqui Além de mim Felizmente eu tenho acesso A vários lugares hoje em dia Então isso é muito bom Mas várias vezes eu chego E eu olho a minha volta E eu falo Cara, cadê? Não tem uma pessoa negra aqui Não tem uma Se eu ver uma É tipo assim Uma só no meio de um milhão É muito bizarro isso Isso existe Então eu acho que é isso As pessoas realmente começarem a pensar As pessoas realmente começarem a questionar O que está acontecendo, entendeu? E aí É daí que eu acho que a mudança Vai começar a acontecer Mas são passos de formiguinha Mas eu estou torcendo Para que as pessoas realmente não esqueçam Porque às vezes Quando está na internet Está todo mundo falando Está todo mundo fingindo Está muito engajado Escutando pra caramba Mas volta para a vida real Ninguém está nem aí Sim Até você falou disso De você olhar ao redor Eu lembrei de uma frase Que eu vi faz bastante tempo E que me impactou muito Que é Se você está numa mesa E tem Com cinco pessoas E tem quatro pessoas Falando Fazendo piadas racistas E você não faz nada A mesa tem cinco pessoas racistas E não quatro Porque você também Condiz com aquilo E Eu espero muito Que isso Pelo amor de Deus Pelo menos comece A abrir Movimentar As pessoas estão indignadas Espero que elas continuem indignadas Porque Deve contar demais Não é uma coisa que vai ser levada ao normal A gente meio que normaliza o racismo Porque a gente fala Ah, é uma coisa da sociedade Ah, existe lá desde trás Olha lá a escravidão Ah, existiu tudo isso Tipo, é uma coisa mais normal Parece que as pessoas olham e falam É, mas acontece, né? Acontece Existe o racismo no mundo E ninguém faz nada Para mudar isso Essa coisa do privilégio também Está começando a ser bastante questionada O que eu acho bem interessante Eu acho que as pessoas Em uma posição de privilégio Começarem a reconhecer A posição de privilégio que elas estão Realmente Porque É engraçado Elas falam assim Ah, eu tenho tudo isso Mas eu lutei muito E não sei o quê Mas não é essa a questão A gente não está falando que Qualquer pessoa que é branca Vai ter uma vida maravilhosa Naturalmente Porque é branca Não é isso que a gente está falando A gente está falando que Todas as pessoas Vou dar um exemplo bem idiota Mas é como se tiver uma maratona E todas essas pessoas brancas Estivessem assim A dez metros na sua frente Para o começo da maratona É basicamente isso Entendeu? Todo mundo vai ter que lutar Para alcançar a felicidade Uma vida boa Mas as pessoas que estão atrás de você Vão ter que lutar o triplo Então eu acho importante As pessoas reconhecerem Que elas estão Nesses dez metros à frente Eu acho importante Elas olharem e falarem E não é só porque O problema não me atinge Que ele não existe Porque existe muito isso Você não vai falar assim Ai, mas eu nunca vi Esse negócio aí de racismo É super Como se fala? Super estimado, né? Sim Super estimado Porque eu vejo Todo mundo reclamando Mas Ai, então Sei lá Minha empregada Tem uma vida super boa Eu fico assim Gente O que você está falando? Sabe? E não é só porque você não vive Que esse problema não existe Não é só porque você não conhece Ninguém que sofreu racismo Que o racismo não existe Não existe isso Você realmente tem que começar a escutar Reconhecer a questão Do local de fala Sabe? É o que eu falei É a questão do conhecimento Está todo mundo começando A prestar mais atenção nisso Está todo mundo começando A se policiar mais Sobre o que é o local de fala Sobre o que é Você reconhecer A sua posição de privilégio Sobre o que é o racismo em si Então É bom Essa mudança Vai começar a acontecer E Eu tenho certeza Que esse momento aqui De 2020 Vai estar em muitos livros De história Com certeza Tem o topo das crianças Do futuro Porque vai ser difícil Para elas Os últimos 10 anos Do Brasil Para estudar Sinto muito Boa sorte Boa sorte Que bom que a gente Já passou por isso Já passou por essa parte Da história No colégio Eu também Menina Estou na faculdade Já penso Meu faz tempo Arrasou Boa sorte Vamos Dar uma desparecida Agora Assim Dar uma Vamos Relaxada Uma coisa mais leve Eu quero saber Como é que está sendo Nem tanto Na verdade Mais leve Porque estamos Em uma situação Meio chata Que está acontecendo No mundo Como é que está sendo A quarentena Para você Você teve fase Você surtou Você está tranquila Ah sim Eu tive fase De surtar sim Eu tive um momento Onde eu chorava Todos os dias Eu posso perguntar Para minha equipe Você pode ver Eu estava chorando demais E aí eu falei assim Mãe não dá Aí a gente conseguiu Ir para um sítio Que foi assim Bem bom para mim Agora o que aconteceu É que eu estou com um B.O. Lá na minha casa E eu não estou podendo Ficar na minha casa Então eu tenho que ficar Trocando de lugar O que é muito horrível Nesse momento Mas felizmente Eu tenho acesso A outros lugares Eu fico muito feliz E eu consigo esperecer Agora mesmo Eu estou numa casa Que é na fraia O que é muito bom Tipo eu tenho Eu tenho a vista do mar Então eu assim Eu estou achando Formas De me relaxar Vamos dizer Teve o sítio Teve aqui a praia Tentando me distrair Do rolê que está acontecendo Com a minha casa Tentando me distrair De todo esse B.O. Assim Ainda assim Óbvio Informando sempre Porque a informação É a maior arma Que a gente tem Contra tudo isso Que está acontecendo Então eu me informo sempre Mas sempre tento Manter tudo muito leve E assim Enquanto eu estou em casa Para me distrair Porque isso é muito importante Eu tento conhecer Coisas novas Assim eu comecei a tocar violão Descei a tocar violão Comprei violão online Comecei a tocar violão Estou fazendo aula de espanhol Mais intensiva Fiz aula de canto também Estou trabalhando Que é uma luta Essa é a verdade Estou trabalhando para caramba Todos os dias Porque Eu não sei Mas parece que todo mundo Falou assim Ela está em casa Agora ela está de boa Dá para dar o trabalho para ela Só que todo mundo Pense isso junto Comecei a trabalhar aí Minha filha Está em casa Não está gravando Segura E é muito engraçado Porque em casa Parece que às vezes A gente fica muito desmotivado Tinha dia que eu acordava E falava assim Cara, eu não quero fazer nada Eu não quero fazer nada Eu não quero fazer nada E eu tinha que fazer E aí eu fico adiando Adiando, adiando E porque você está em casa Não tem um horário definido Para você fazer Não é uma coisa que você fala assim Tipo, às três horas Eu vou lá para o estúdio Gravo e vou embora Você está na tua casa Entendeu? Então você faz os seus horários Você faz a sua coisa E aí às vezes Eu acabava me Bavançando toda Nos horários que eu fazia Eu não fazia nada Então E aí eu comecei a me embananar Mas felizmente Hoje eu terminei Todas as coisas Que eu tinha para fazer Estou muito feliz Vou me acalmar agora Mas é É isso que eu estou fazendo Na minha quarentena Sempre criativa Procurando coisas Para fazer o tempo inteiro Para não ficar no pé Você conseguiu criar Uma rotininha assim Nem que seja mínima Tipo, acordar Lavar o rosto Fazer uma skincare Sempre tive essa rotina Felizmente Justo Às vezes vem uma espinha Eu fico brava Porque eu faço Esse skincare todos os dias E ainda venho Essas espinhas Tem gente que faz nada Na cara E tem o rosto perfeito E eu fico revoltada Mas Ah, mas é como Se o seu rosto Fosse cheio de espinhas É a luz A sua pele está maravilhosa Eu vou nem desligar a luz Já que você está falando Obrigada Já tira uma selfie Já começa a produzir um conteúdo O que eu percebi De mim Para criar essa rotina Não é que tem uma rotina certinha Porque é impossível Eu ter uma rotina Como eu te falei O meu trabalho Ele vai bem Às vezes tem dias Para gravar Mas não tem nada Mas o que eu percebi É que Eu fico muito cansada Depois da janta Muito Eu jantei Meu, bate aquele cansaço Eu fico assim Então eu tento organizar tudo assim De manhã eu acordo Lavo meu rosto Tomo meu café da manhã Faço exercício Estou fazendo exercício Todos os dias Teve uma época da quarentena Que eu comecei Parei, comecei, parei Mas voltei a fazer Tendo alcifras É, fazendo aquele truque, né? Eu falando Eu vou fazer Eu vou fazer E não fazer nada Mas eu estou fazendo Todos os dias De manhã cedo O exercício Depois do exercício Eu almoço E aí eu tenho esse período Tipo, do meio-dia Até, sei lá Às nove da noite Para resolver minha vida Justo Fazer todas as aulas Fazer todos os vídeos Fazer tudo o que eu tenho Para fazer naquele dia E eu vou organizando A minha semana, assim, geralmente Então eu falo assim Ah, vou gravar tal coisa Tal coisa na segunda Ou isso aqui Isso aqui na terça E assim vai, sabe? Sim Então é isso Eu acho que do meio-dia Uma hora, assim, né? Que eu almoço Uma hora até às nove da noite, assim Faz tudo o que eu tenho que fazer E antes disso E depois das nove Eu fico mais tranquila Porque eu também preciso De um momento para mim Para não surtar, né? Sim, com certeza O negócio depois de jantar É a realidade Porque meu namorado fala Que eu também passo por isso Assim, ele fala Comeu, morreu Entendeu? Comeu, morreu Comeu, deita, assim Aí eu falo Ai, vou ficar aqui 20 minutinhos Vou levantar e gravar tal coisa Não, jamais Até parece Jamais Meu namorado sempre fala isso Tipo, até quando a gente saía Quando podia sair Eu falava assim Tô com fome Ele espera mais um pouco Pra você comer Agora a gente vai embora Sou eu todinha Eu sou essa pessoa É um problema Ainda a gente tá recebendo Muitas perguntas Assim, juro Eu abro Eu vejo todas Daí passa dois segundos Tá, mais 99 Eu fico assim Meu Deus Querem saber algumas coisas Que eu quero perguntar Tipo Vamos ter música nova em breve? Vamos ter música nova em breve É só ir lá no Instagram Do Nao e Nairis Que eles acabaram de postar Uma coisinha legal pra vocês Menina, assim, ó Rapidão Rapidão, assim, ó Você perguntou na hora certa Acabaram de postar um vídeo Anunciando uma coisa bem legal Não vou falar o que é Pra vocês verem lá Arroba Nao e Nairis E você tá com saudade dos palcos? Tá com saudade de cantar com todo mundo? Todos os dias Eu morro de saudade do palco Morro de saudade de pegar Um microfone e cantar pra galera É a minha paixão, assim É o que eu gosto de fazer E a adrenalina do palco É sem igual É sem igual É uma sensação Deve ser muito legal É uma sensação de morte De muita vida, assim Muita vitalidade Ao mesmo tempo Parece que você vai morrer Do coração Caraca, meu Deus Estou no palco De Jesus Mas ao mesmo tempo Assim, tipo Nossa, eu tô viva Tô sentindo tudo isso, sabe? Tô sentindo nervoso Alegria Arrepia tudo Ah, assim Estou no palco é bizarra E aí eu tô com saudade De subir no palco E cantar pra todo mundo E também tô com saudade De todo mundo na Nairis, né? Sim É muito estranho Porque eles são minha família mesmo A gente passa 24 horas juntos 24 horas Não tem um momento Que eles não estão juntos Então, do nada Ficar assim Três meses Quatro meses Longe deles É muito estranho Muito mesmo Agora vamos fazer o quê? Tem dez meses Que eu tô longe deles Seis ou seis? Cinco ou seis? Negóciozinho Muito tempo Qual foi, antes disso Qual foi o maior tempo Assim que você ficou longe? Você sabe? Dois meses, no máximo Um mês Justo Um mês e meio Então, agora tá bem demais Uma coisa que eu admiro muito Do Now United É como vocês são engajados Com os fãs No sentido de Produzir conteúdo Stories Vídeo E isso E aquilo Porque Assim, eu como uma fã De One Direction Em 2010 A gente não tinha tudo isso, sabe? Era uma vez por semana Não tinha stories Não tinha nada disso E como é que é Você, tipo assim Produzir tudo isso Tipo Você entendeu a minha pergunta? Como é? Você entendeu a pergunta? Como é produzir tudo isso? O bom é que tem 15 pessoas Pra produzir conteúdo Então, é uma coisa que fica Bem espalhada entre nós Mas, ao mesmo tempo É uma loucura Porque a gente leva isso Muito a sério, assim O nosso Eita O nosso relacionamento Com os nossos fãs A gente leva muito a sério A gente quer que seja próximo Assim A gente quer Que eles tenham essa sensação De quase que eles são Da nossa família Assim Como se eles estivessem Na nossa casa com a gente E que eles passem É interessante demais As pessoas que não são A pessoa eu deveria saber É o seu gosto Obrigada Obrigada Não, eu amo a Ariane E a Beyoncé também Juro A Ariane é surreal A Ariane é surreal Ela é uma pessoa Eu admiro ela demais Nossa, socorro Ela é surreal E projetos Vou deixar direitinho Vem lá em primeiro lugar Porque, gente Tem categorias Fala sério Tem categorias Que maluquice Que demais E, assim Eu lembro que eles estavam Eu estava acompanhando os fãs votando Estava de olho e tudo E eu vendo eles votando E em algumas categorias A gente não esperava Porque os fãs não focaram muito Assim, nela Sabe? Mas acabei sendo indicada E a gente ficou tipo Meu Deus Não acredito Foi uma loucura Ficou muito feliz Você acompanha muito seus fãs? Mesmo que quietinha Assim, só de olho no Twitter Curtindo muitas coisinhas Na verdade, isso eu faço Na verdade, isso eu faço Porque o que acontece Eu tenho um jeitinho muito especial Um relacionamento muito especial Com os meus fãs Só que certas pessoas não entendem Então eu tento Eu tento usar Principalmente o Twitter Principalmente o Twitter Eu tento manter uma relação Mais profissional Com as coisas que eu posto Antes eu era muito mais Amiga no Twitter Mas hoje em dia É um pouco mais profissional Só que eu estou sempre observando Estou sempre vendo O que as minhas fãs querem E vou anotando assim Tudo assim O que eles estão falando O que eles não estão Eu vou absorvendo assim O feedback E eu estou me aproximando Dele de outras formas Deles, de outras formas Então meus stories Tem mais stories do que antes Antes eu postava Tipo três stories E o meu Twitter era assim Cinquenta mil tweets por dia Mas eu acho que o povo sabe O Twitter é uma rede social Meio complicada Eu acho que o que mais Me desanimou assim Foi a questão De eu postar umas coisas Que às vezes eram tipo Pra ninguém Era pro além E o povo achava Que era pra uma pessoa Direcionada E aí você causava Aquela polêmica E eu falei assim Não tem nada a ver Eu vim assim Não faz isso comigo Eu não fiz nada E aí eu voltei Voltou Voltei 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 Você quer um julgamento Sem fim Um julgamento sem fim Pro negócio da level Eu falei Ah, quer saber, gente Que preguiça Que preguiça de tudo isso Dois beijos E aí eu fico interagindo Com os meus flores De outras formas Mas eu ainda sou Muito próxima deles Sim Não, eu te dei Uma stalkeada Assim, em geral Eu vi seu Twitter Eu vi Seu Instagram E eu vi que seu Instagram Estava postando Você malhando E o seu Twitter São coisas mais engajadas Mesmo assim Mas é muito legal Ah, não E assim Super ok, né Porque Sei lá Você tem Twitter? Eu tenho Você sabe como é, né Sei Não, meu Twitter Minhas amigas Têm Twitter profissional E o Twitter fechado Entendeu? Eu não fiz o Twitter fechado Eu não sei porque Eu sou muito Eu tenho muito medo E todo mundo fala assim Faz o fechado Faz o fechado Mas, ai, sei lá Vai que alguém Entra no meu fechado Ah, eu falo Eu falo O que eu falo no Twitter É ou eu tô surtando Com alguma coisa Ou eu tô falando Algo de política Alguma coisa assim Então se você quiser ver Tudo bem Entendeu? Vai ver meu surto Não tem problema Eu acho que assim Se eu tivesse um Twitter fechado Não ia ser muito diferente Do Twitter que eu tinha Do jeito que eu usava O Twitter antes Sim Porque eu sempre fui muito aberta O que eu achava Eu falava O que eu não achava Eu não falava Mas é Como você falou Você achou que você ia ser cancelado Por gostar da Taylor Swift Era a mesma coisa Se eu falasse da Taylor Ia ter gente Que não gosta dela Mas eu falasse que eu gostava Não sei o que Sempre tinha alguma coisa Assim, sabe? E ainda bem Só que hoje em dia Olha Hoje em dia O meu mecanismo De defesa E de não ligar É incrível É muito forte E eu cheguei E eu cheguei nesse Nesse momento Good vibes Que na verdade demora Para alguns artistas chegarem Inclusive eu estava falando Com um amigo meu Esse dia Sobre essa coisa De como ele lidar Como ele lida Lida, lidar Como ele lida Como ele lida Como ele lida Na internet Ele estava um pouco abalado E eu cheguei com ele Sobre a minha experiência E eu também demorei Teve uma época Que eu na verdade Eu amadureci bastante Eu ainda tenho 17 anos Mas eu comecei a entrar Nesse mundo aí Quando eu tinha Sei lá 14 Então eu estava Eu não tinha Não tinha ideia De como lidar Com tudo isso Para dar essa palavra Eu sei que cara Eu fazia muita coisa errada Também aprendi com os meus erros Eu também tinha Essa abrida aí De cancelar as pessoas Hoje em dia Eu já sei que isso Nada a ver A cultura do cancelamento É ridícula A coisa mais ridícula Inventada pela humanidade E olha que eu já Concordo Concordo com você Acho que todo mundo Tem que ser cancelador Para cancelar A cultura do cancelamento Depois Exato A gente tem que cancelar A cultura do cancelamento Eu já fui cancelada Mas eu só cancelo uma pessoa E eu já não sei Não sei Justo Eu cancelo minhas pessoas Também Mas eu fico quieto Mas é muito engraçado Eu não sei porquê A gente acha Eu falava assim Nossa cancelado para mim Ai nossa cancelado Mas tipo O que a gente fala Na verdade Não muda nada A gente tem que Se a gente não gostou Da atitude de alguma pessoa Se por algo muito sério E relevante para o mundo Aí eu acho que a gente Tem que ter atitudes Em relação a isso Agora ficar Na internet Não é? Ou educar a pessoa Tem tudo isso Agora ficar cancelando a internet Eu acho que é uma besteira Uma coisa de tempo E aí foi quando eu Sei lá Eu acho que eu cheguei Num ponto Eu olho e falo assim Ah tá bom Tá tchau Sei lá Sabe quando você está Com muita preguiça De discutir Aí eu não tento Me justificar mais Antes eu também Tentava tipo Essa imagem que você tem De mim é errada Eu vou provar para você E eu salvava o nome Da pessoa E voltava lá sempre Para ver se ela Agora gostava de mim Eu tinha essa paranoia Não acredito É porque me magoava Muito antes Eu ficava assim Cara essa pessoa Não gosta de mim O que eu fiz Ela acha que eu sou assim Mas eu não sou Não tem nada a ver E as pessoas também Tem muito essa de Te julgar por um momento Tipo você fez uma coisa Não te pedi errado E ela acha que isso Define a sua personalidade Ou quem você é Não tem nada a ver E tinha uma época Que eu era muito assim Nossa hoje em dia Eu tenho preguiça Eu olho e falo assim Ah Legal Tchau Se você está bem Com a sua consciência O que importa Ah é ótimo Quando você desliga Essa Quando você liga O botãozinho Do tô nem aí Aí você fica bem Você fica bem É só você continuar Mandando coisas boas Para o mundo Se você sabe Que você está fazendo bem Se as pessoas Que estão à sua volta Eu me importo muito Com a opinião Das pessoas que realmente Me conhecem E que me amam Então se elas Se elas estão Me falando assim Que eu estou fazendo bem Se eu vejo Que eu estou fazendo bem Para elas E para o mundo Cara Não tem que ficar Me preocupando Com um comentário alheio De uma pessoa Que nunca me viu Na vida Talvez me pegou Num momento ruim também Tem tudo isso Então eu parei De me importar Eu acho Com certeza Nossa você fez até Era até uma pergunta Que eu te falei Você assim me respondeu E me deu uma aula E eu fiquei assim Ó Anny Para a gente E terminar Sei lá Você vai mandar um recado Para os seus fãs Dar um wrap up De tudo que a gente falou Quero falar de novo Donnie com vida Quero dar um beijo Tem muita gente De Portugal assistindo Muita gente Muita gente Sério Ah gente De Portugal Meus portugueses Lindo Eu ainda não acredito Eu sempre falo isso Toda vez que eu vou falar Dos meus fãs de Portugal Que eu não acredito Que eu tenho fã De lá Da Europa Gente Muito louco Para mim Chiquete Mas Estou muito chique Estou muito chique Mas eu queria mandar um beijo Para todo mundo Que assistiu essa live Que mandaram perguntas Amo vocês demais E não vejo a hora Dessa pandemia acabar Para eu poder abraçar vocês De verdade Fica tudo nessa coisa de virtual Mas é Logo que acabar Espero poder Ver vocês Olhar no olho Pegar a cartinha de vocês E tudo mais É Assista o Anny Gabriel E convida amanhã Às 6 horas Se eu soubesse O convidado aqui Eu não sei Mas fiquem Dizendo nos stories Porque Vai ter lá Nos stories Tudo certinho Então não se preocupe Justo E O que mais Ah Votem lá no PSYB Mais uma vez Queria muito ganhar Eu vou falar logo Eu não estava falando Eu estava fazendo a play Mas essa é a verdade Queria muito ganhar E E um beijo para todos Acho que é isso mesmo Se cuidem Com certeza Se puder Fiquem em casa É isso Muito Muito obrigada Por esse Por esse papo Por essa conversa Super legal A gente na Glamourte Adora Eu já Fiz várias Faltas Com o João Já mandei Pergunta para você Tudo beleza Então Você está sempre Com a porta aberta Aqui com a gente Muito Muito obrigada Por conversar Por perder esse tempinho E por Sei lá Você ser tão nova E ser Tão importante Assim Ah Que lindo É sério É sério Ah gente Eu fico feliz Que eu Que eu Posso ter essa importância Assim Não é que você falou Não é sério Não é sério Falar que eu sou importante Não Mas é verdade É verdade As meninas da Glamour aqui Estão todas comentando No No grupo No grupo No grupo da Glamour Manda um beijo Para elas Então Muito obrigada Elas estão assistindo Eu sempre acompanho a Glamour Então Desde muito tempo mesmo Então é legal Poder estar aqui Que bom Fico feliz Então Até a próxima Até a próxima Muito obrigada Beijos Tchau